E esses aviões que somem, tipo, Malazer Lines? Triângulo das Bermurdas. Eita! É, porque por exemplo, e tipo, e foi uma puta coincidência que foi da mesma, da mesma... Os dois que sumiram foram da Malazer Lines, né? Foram dois, não foram? Não, um sumiu e o outro foi abatido por míssil. Ah, tá, então eu não sabia dessa, porque eu só soube da história, tipo, ah, sumiu mais um, mas um foi abatido por míssil? Foi o MH17, foi abatido por míssil. Foi, acho que um ano depois que... Não, um ano não, foi no mesmo ano, cara. A Malazia deu um azar do caramba. E os dois aviões, aviões grandes, então morreu muito passageiro, foi em 2014 isso. É, lembro que não foi tão... Foi recente até, né? 2014 é recente. Então, sobre esse Malasia, o que eu acho? Que foi... O piloto tomou aquelas ações deliberadas, o que sumiu. O outro não, o outro tava tudo certinho e os russos lá, ou os ucranianos, acharam que era um avião inimigo e lançaram o míssil e... Mas, caramba, que responsabilidade... Dá pra checar, porra. Então. Enfim. E aí, o ucraniano põe a culpa no russo, o russo põe a culpa no ucraniano e fica nessa aí. Tá. Mas o avião que sumiu, você acha que o piloto tomou uma decisão de, tipo, pô, eu sei que aqui o radar não chega e eu vou fazer alguma coisa? Na verdade, ele fez... Quando começaram a vir os reportes... Eu sou especialista nesse avião, 777, em manutenção. É o Boeing 777. Quando começaram a vir os reportes, assim, de falha elétrica total pro avião desligar tudo... É muito difícil isso acontecer. É quase impossível. Se a gente pegar, assim, o caso mais grave que teve foi um 777 da TAM, que ele tava indo pra Europa e acabou pousando em Confins. Esse foi o caso mais grave que teve, que ele perdeu toda a força elétrica normal. Mas pousou. Mas existe a força elétrica de emergência. Nesse avião, as coisas foram desligadas. Manualmente. Manualmente. Não tem como ter a perda de energia total naquele 777. E o avião fez manobras que depois ficou-se sabendo, né, com os radares primários, o tipo de curva que ele fez e atravessou de novo a península lá onde fica a Malásia e depois virou à esquerda pra ir em direção ao Oceano Índico, tem que ter alguém comandando isso. Então, se fosse terrorista, os caras já tinham falado, ó, foi a gente. Porque o que que é que o cara fazia um ato de terror e ninguém sabe o que ele fez? O cara quer o mérito, né? É, quer o mérito. Então, sobrou o piloto. Aí tem algumas questões, assim, o que que... Tem sempre dois na cabine, né? Como é que você impede que o outro não deixe você fazer o que você quer fazer? Eu vi no seu canal que foi por isso que... Não por isso, né? Teve aquele caso que um piloto joga o avião numa colina. Isso, esse foi o German Wings. Que é, por conta disso, toda vez tem que entrar um comissário pra ficar lá e a porta é blindada. Uma parada assim. A porta é blindada, é. Então, o que eu acho que aconteceu, e isso é deixar bem claro, é achismo. Achismo teu. Eu acho que o comandante matou o copiloto e tomou o controle do avião. E uma vez que você tá com aquela porta blindada, ninguém mais entra. E o avião permaneceu voando. Ele ficou mais de, acho que seis horas voando. E como é que se sabe disso? Porque apesar dele ter desligado tudo no avião, o avião, os motores do avião possuem um sistema de rastreio que é opcional. A fábrica fala assim, ó, teu avião tem um sistema de rastreio pro motor, assim, e ele funciona, você vai monitorar o seu motor remotamente. E aí você sabe quando tem que trocar óleo, essas coisas. É um opcional. Aquele avião tinha esse opcional, mas não era ativado pela empresa aérea. Porém, como ele tem um sistema, o satélite lança um ping pro avião. Ou você tá aí, ou você tá aí, entendeu? A cada intervalo de uma hora. Não vai ter resposta, porque era opcional. Mas o satélite envia o ping. E sabe onde tá. E sabe onde tá. E aí eles pegaram o satélite, essas imagens de satélite, imagem não, esses sinais de satélite, e descobriram que o avião poderia tanto ter ido pro norte, quanto ter ido pro sul. E através do efeito Doppler. Olha que legal, por isso que eu acho que ciência é um negócio fantástico. Pra eles definirem pra onde que o avião tá indo, eles usaram o efeito Doppler. Sabe o que é o efeito Doppler? Já viu quando o ambulância, tu tá parado assim num ponto de ônibus, e aí o ambulância passa, é assim, ou então o carro de Fórmula 1. Sim. Então, quando o carro tá vindo, é quando ele passa, é então, na posição do satélite, pelo sinal que o satélite recebia, ele sabia se tava sendo e ou e e aí ele definiu, ah, esses caras foram pro sul. Foram pro e ou ou pro e Desculpa. Ai, cara. E aí, e aí muita gente pensa assim, pô, mas por que que não acharam esse avião? Porque, voltando pra aquele acidente do Air France, quando o Air France tava caindo, os sinais do avião indicaram exatamente a posição. Ó, a gente tá na latitude tal, longitude tal. Aí tu pega e marca um X no oceano. Ah, o avião caiu mais ou menos aqui, ó. Demorou dois anos pra achar o Air France no fundo do mar. O avião. Sabendo onde ele tinha caído. Mas é que o mar também é um mistério doido, né? O mar... E tava a mil e quinhentos metros de profundidade o avião do Air France. Meu Deus. Então precisou de robô, né? Pra ir lá pegar as caixas pretas. Cara, e que da hora que o pessoal não desiste, né? Não desiste porque precisa saber o que aconteceu pra que não aconteça de novo. Essa que é a beleza da aviação. E eu falo, as pessoas, muitas... Óbvio que ninguém quer morrer de acidente de avião. Mas tem o lado bom disso, né? É, nenhuma vítima em avião é em vão. Então, vamos buscar essas caixas pretas. Quanto tá custando? 60 milhões de dólares eles gastaram em dois anos pra achar essas caixas pretas. Mas acharam. Na caixa preta tem tudo. Aí tem a conversa dos pilotos e tem os dados do avião. E aí você consegue fazer uma imagem. Puts, com isso aqui, a gente já sabe que o treinamento da Air France não era bom. As decisões tomadas foram erradas. O tipo de comunicação entre os pilotos não era adequada. E assim vai, assim vai. E aí fala, agora precisa mudar. Treinamento de toda empresa aérea agora vai ser assim. Obrigatório. É, e aí os pilotos ficam, pô, então se acontecer outra coisa comigo nessa condição, eu já vou agir agora porque eu fui treinado. Ao invés de você perder o controle... O Malásia não acharam nada. Nada. Acharam um pedaço de flap numa ilha Madagascar. Mas era dele? Era dele. O que é flap? Flap é... Tu já voou atrás da asa. Quando o avião tá chegando assim, quando ele começa a desacelerar pra pousar, aí sai um negocinho assim. Aquilo é o flap. Aí viram no caído isso? É, acharam um pedaço. Caramba, ué. Caralho, só um pedaço disso. Só um pedaço.